O carrinho representa uma grande fogueira Ela vai ser uma grande fogueira Onde a gente vai fazer um ritual Em tributo a todas as religiões E a gente vai A busca da nossa comissão é deixar bem claro A comunhão das religiões A busca de um A fé não tem um Não tem um nome certo A fé de cada um Em busca de um amor divino Que também é múltiplo Não é plural Não é único Então é isso que a gente vem buscar na avenida E passar pra vocês Os Gaviões da Fiel vêm fazendo ótimos carnavais E investindo muito em comissão Desde 2016 Belíssimas comissões O que você pode falar que vai ter diferente Na sua comissão esse ano? Olha Eu não posso dar muito spoiler A gente vem com uma novidade A gente vem com uma novidade que sai de dentro dessa fogueira Mas eu não posso falar agora Show, show E como está a preparação A questão do critério de julgamento E como está a ansiedade por diante do cinema? Então, o critério de julgamento Não muda, né amigo? Há anos Eu sou coreógrafo há quase 20 anos E não muda Desde que eu não entrei Muda-se Agora mudou alguma coisa de pontuação A cada erro Mas como eu vou ser julgado Não muda Na verdade eu não sou julgado Eu sou Eu sou Como vou dizer Penalizado Eu não sou julgado pelo trabalho E sim pelas penalizações que eu deixo Porque eu entro com 10 Então eu não sou avaliado Eu sou Penalizado Eu sou apenas Falei com ele O coreógrafo da comissão de frente Do Gaviões Da Fiel Sérgio Gente É isso Em nome do pai Do filho do filho do santo Amém E é isso Eu gravei Porque a minha segunda samba É a sua